Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo muito obrigado a todos os meus inscritos e a você que acompanha o canal hoje vou compartilhar com vocês mais uma encomenda aqui que acabei de receber e já vou começar abrindo aqui. Aí está uma maleta bem legal toda em alumínio aí está pessoal um kit de fresas muito legal muito interessante eu realmente estava precisando de um kit desse aqui eu tenho algumas fresas mas também já bastante usadas e agora com esse kit aqui vai me oferecer mais opções para fazer novos trabalhos. Essa haste aqui é de 6mm então é o seguinte todo esse kit aqui é com haste 6mm bom essa minha topia de coluna aqui ó da Makita a entrada dela aqui ó é de 12mm é de 12mm ok é essa medida aqui ó essa fresa aqui e essa aqui a haste dessas fresas aqui é de 6mm mas não tem problema porque eu tenho essas duas pinças aqui ó uma de 6mm uma de 6mm que é essa aqui que eu vou utilizar nesse kit aqui e tem também mais essa opção aqui que é de 8mm ok bom esse kit aqui pessoal tem 35 peças e agora eu vou fazer o seguinte eu preparei uma madeira aqui vou pegar pelo menos uma dessas dessas fresas aqui fazer um teste aí para mostrar para vocês ok bom aqui eu vou começar com essa aqui ó bom 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 aqui ó Tchau, tchau. Tchau. Bom pessoal, como vocês acompanharam aí no vídeo, eu fiz três testes rápidos utilizando fresas diferentes e funciona muito bem. Usei essa madeira de sacrifício aqui para fazer essa demonstração e é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. E para quem gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para dar aquela força para o canal. E lembrando que esse kit foi mais uma cortesia do site banggood.com com o canal. A quem mais uma vez eu quero agradecer. E o link da ferramenta vai ficar na descrição do vídeo, ok? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.